O sonho que um dia Sonhei Foi levado diante de Deus Sonho que vai além dos padrões Diziam que louco eu estava De cabeça baixa eu não vou mais andar O meu Senhor deu forças pra lutar Por muitas vezes zombaram de mim Mas eu sei que o Senhor está por mim Eu tenho um sonho Que veio do coração de Deus Eu tenho um sonho e não vou desistir Os que esperam no Senhor Renovam suas forças Voltando até o sonho se realizar O sonho que um dia sonhei Foi levado diante de Deus Sonho que vai além dos padrões Diziam que louco eu estava De cabeça baixa eu não vou mais andar O meu Senhor deu forças pra lutar Por muitas vezes zombaram de mim Mas eu sei que o Senhor está por mim Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho e não vou desistir Os que esperam no Senhor Renovam suas forças Vão lutando até o sonho Vão lutando até o sonho se realizar Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Que veio do coração de Deus Eu tenho um sonho E não vou desistir Os que esperam no Senhor Os que esperam no Senhor Renovam suas forças Vão lutando até o sonho se realizar Vão lutando até o sonho se realizar Vão lutando até o sonho se realizar E quem pensou que o meu fim Chegou vai se surpreender E quem pensou que o meu fim chegou Vai se surpreender E quem pensou que o meu fim chegou Vai se surpreender E quem pensou que o meu fim chegou Vai se surpreender Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Aleluia Glória a Deus Fiquem à vontade Não falei que era bom, gente?